Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Olá, família vascaína, meus queridos irmãos vascaínos, beleza? Tô chegando por aqui mais uma vez, nesse domingão, aqui no canal Vasco Rádio, aqui é amor. Ai, que maravilha, que coisa linda, ó. É, agasalho lá do ano passado, né, que eu ganhei no canal do meu amigo, meu irmão, careca vascaína. Alô, careca! Beijo no teu coração, meu garoto. Alô, família vascaína, hoje é dia de Vascão, tô de volta aqui, né? Tinha voltado com o canal na semana passada, fiz uma live, fiz um vídeo, mas o meu telefone, que tá com a bateria estourando, ainda não troquei a bateria, caiu, deu um salto duplo carpado, tipo da Hino dos Santos, dançou brasileiro em tudo. Rapaz, o telefone tá ferradão. Aí, eu fui lá e comprei um telefone novo, graças a Deus, né? É, não é grande coisa, nossa, que telefone, mas tá quebrando o galho, né? Pois é, vou ter um bom telefone aí, pelo menos pelos próximos meses, por um ano, não sei, até pra parecer eu permitir que eu compre um melhor. Mas o importante é que eu tô de volta, tô passando aqui mais pra dar esse alô, né? Um abraço, saudade da família vascaína, tô de volta com os vídeos, fazer live também, pelo menos uma vez na semana, pra gente bater um papo. Valeu, família! Hoje é dia de Vascão, Vasco, que não vai assumir a segunda colocação, porque o Bahia ganhou do esporte, mas também não perderá essa terceira colocação, porque o esporte perdeu pro Bahia. Quer dizer, o Vasco entra na rodada em terceiro lugar e permanecerá, independentemente do resultado contra o Cruzeiro, permanecerá em terceiro lugar. Estamos aí a sete pontos da Raposa, é o bacalhau caçando a Raposa, hein? Então precisamos de ganhar pra não perder as marias de vista, né? Pois é, estamos aí a sete pontos, se vencermos, ficaremos a quatro. Se empatarmos, a distância será a mesma. Se perdermos, aí, meu amigo, ficaremos a dez pontos da Raposa. Aí fica complicado, né? Pois é, mas o importante no fim dessa bagunça toda é estarmos ali no G4, né? Precisamos ficar, no máximo, em quarto lugar pra ter de volta o nosso tão sonhado, famigerado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Beleza, gente? Meu placar pra hoje, 2x1, Vasco. Acho que a gente toma um gol aí da Raposa, mas vamos ganhar essa parada por 2x1. Maraca lotado, Maraca é nosso, essa parada aí. E a dupla Fla-Flu vai tomar no Rimu, né? Essa parada aí. Beleza, gente? Bom domingo, vitória pra gente, Vascão, se Deus quiser, 2x1 no Cruzeiro. Rumo, rumo o quê? Rumo a Série A, né? Pois é, família. Estava com saudade. Mais tarde, de repente, faço outro vídeo. Não sei, não prometo nada. Cheguei do trabalho agora, tenho que dar uma dormida, né? Precisamos descansar também. Trabalhar é necessário, mas dormir também é. Não gosto muito de dormir, mas tenho que dar uma dormida. Valeu, gente? Então, até qualquer momento, a gente bate o papo. Hoje, dia de Vascão. Hoje o Vasco joga. Não canto muito, né? Muito mal. Valeu, família. Grande abraço. Por aqui, Mário Alves. Sandoi. O canal Vasco Rádio. Aqui é amor. Olha que delícia. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.